Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham. Presidente, eu, da semana passada para cá, acho que nós vivemos um dos momentos mais tristes que eu vi nesse Legislativo, em todo esse tempo que eu acompanho, e hoje um dos momentos mais importantes. Presidente, quando, pela primeira vez na história desta Câmara, mudou-se a possibilidade de discussão de um projeto de comissão processante, e o pior, quando esse Parlamento vai votar e vota contra o direito do Parlamento. Vereador Segala, em 2020, V. Exª presidia essa Casa, quando o vereador Miano entrou com pedido de processante, e o vereador Miano foi o primeiro a iniciar uma discussão, e nessa discussão, ainda a V. Exª permite a palavra para ele na discussão, e ainda alerta, o vereador Miano só não poderá votar. Por quê? Porque sempre pode ter discussão nessa Casa. E na oportunidade em que o vereador denunciante veio para a discussão, foi garantido pela Presidência. como sempre teve discussão, V. Exª, vereador Marcos, no ano passado, acho que participou de duas ou três comissões processantes, e um dia, V. Exª presidiu a mesa com duas processantes, e nas duas V. Exª garantiu a discussão. Então, eu tenho esse vídeo, eu ia passar na primeira parte, mas depois eu coloco nas redes sociais e marco a V. Exª. E justamente na sessão passada, onde foi 9 a 7 a votação contra o relatório da SEI, e hoje nós tivemos aqui um 8 a 7, poderia ter dado 8 a 8 na passada e V. Exª poderia ter que ter decidido. Mas justamente naquela sessão, eu não pude falar. E ainda questionei aqui no microfone se aquela votação era somente para aquela data. E me desculpa, presidente, com todas as vênias possíveis, mas até em tom irônico, V. Exª deixou claro, sim, é somente para essa votação. Está no vídeo, presidente. Está no vídeo, está gravado. E aí, a minha luta, é porque não era o Borgo, foi um dia triste quando o Parlamento vota contra o direito de um vereador poder se manifestar pela primeira vez na história dessa Câmara. Aí, o que acontece? Algumas pessoas perguntaram para mim assim, mas, Borgo, você saiu bravo, triste. Sim, mas não com o resultado da SEI, vereador Segala. O resultado da SEI faz parte desse parlamento. Cada vereador vota com a sua consciência, depois presta contas, a sua consciência, a Deus, a população, em outubro de 2024, vereador Marcelo. Cada vereador é livre para decidir seu voto. O que me deixou magoado, triste, na segunda-feira passada, foi ver esse parlamento aqui votando contra o direito de um vereador exercer o seu direito de parlar. O decreto 201, como sempre foi interpretado nessa Casa, é claro, o vereador denunciante fica impedido de participar da comissão e impedido de votar, sendo-lhe garantido todos os atos de acusação. A denúncia é uma peça de acusação. Então, o vereador Miano, o vereador Ivo Leite, ele tinha o direito de votar, mas quem tinha o direito de se manifestar nesse parlamento era esse vereador. Então foi um dia triste, triste na história desse parlamento. Estou fazendo aqui esse desagravo, vereador Segala, porque às vezes algumas pessoas acham que eu sou louco, eu não sou maluco, eu entendo também um pouquinho de direito. Posso não entender tanto quanto alguns dos meus colegas, mas entendo um pouco. E sempre tento trazer aqui os costumes que nós transformamos em como se fosse uma jurisprudência nessa Casa. E o costume dessa Casa era que o vereador denunciante podia discutir e sempre teve discussão. Me perdoem o desabafo, mas semana passada, para mim, foi um dos dias mais tristes da história desse parlamento municipal. E vou publicar o vídeo em minhas redes sociais e marcá-lo, presidente. Vossa Excelência vai ver que eu não alterei nenhuma palavra do que eu falei. Obrigado.